Oi, meus amores! Hoje eu vim trazer mais uma receitinha pra vocês. É bem fácil, rápido e simples. É uma broa de milho. Fica muito gostosa, viu? A gente vai começar aqui, ó, com uma xícara de açúcar, uma xícara de fubá, fubázinha aquela bem fininha, uma xícara, uma xícara de farinha de trigo, três colheres de manteiga, vou botar todo mundo aqui junto, manteiga assim, margarina, né? Que eu canso de falar, manteiga e é bem margarina. Eu não vou colocar ovadoce porque eu não tenho nesse momento. Agora eu vou colocar aqui, ó, dois ovos. Eu vou dar uma mexidinha aqui. É bem facilzinho, é rapidinho. Pronto, meus amores, a massa aqui já tá boa, já tá no ponto, ó, pra gente fazer nossas broias, né? Então, a gente vai enrolar aqui, fazer nossas broias. Broa, quer dizer... Vou fazer desse tamanho, assim. As minhas formas aqui, ó, já estão untadas, já. Colocar assim... Ela bem mais afastada das outras, né? Pra não ter que grudar. E aí, pra gente tomar aquele cafezinho. E já vou... Vou aqui... Terminar logo aqui. Logo, logo eu mostro pra vocês. Viu, meus amores? Pronto, meus amores, ó. Já terminei, já. Agora eu vou botar aqui, passar aqui uma... Um ovo aqui, viu? A gêmea vai ficar bem... Bem amarelinho. E já volto de novo. Não coloquei fermento, porque meu frigo já é fermentado, viu? Mas vocês podem colocar, se o frigo de vocês não for fermentado. Pronto, meus amores. Já estou passando aqui, já, nosso... Nosso ovinho aqui, nossa geminha. Pronto, meus amores. Ó, já passei, já, a gema. E agora eu estou levando pra assar. Agora, daqui a pouco, na hora que assar, eu vou ver quantos minutos gastou. E aí, eu chego falando pra vocês, viu? Logo, logo, eu estarei de volta. Oi, meus amores. Ó, eu de volta. Voltei, ó, pra vocês verem o resultado das minhas brunhas. Aí, ficou gostosa. Gente, pensa numa coisa que tá no cheiro. Tá maravilhosa. Olha só pra vocês, aí. Legal abrir aqui pra vocês, aí. Olha, gente. Gente, faz a minha receita, gente. Vai lá, inscreve no meu canal, deixa aquele joinha. Se vocês gostaram da receita, compartilha. Olha pra vocês verem. Show de bola. Olha pra aquele cafezinho agora, tá? Ai, ficou muito... Tá cheirosa demais, ó. Muito gostosa mesmo, gente, ó. Hum. Hum. Pode fazer meus sabores. Vocês não vão arrepender. Muito delícia mesmo. Hum.